Olá, amigos e amigas da revista Coaching Brasil, estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez nós vamos conversar com Liane Pinto. A Liane escreveu um artigo na nossa edição número 124 falando sobre procrastinação e ela traz toda aquela experiência da SE, se você ainda não viu sobre isso, leia o nosso dossiê sobre trauma. Fantástico! E ela traz essa ligação da SE, experiência somática, com a questão da procrastinação. E o seu artigo se chama Alternativas da Somatic Experiencing sobre Procrastinação. Liane, seja muito bem-vinda ao nosso papo aqui, Liane. Muito obrigada. Muito bom. Liane, como é a sua primeira vez aqui, eu já vou te dizer que eu faço uma pergunta para todo mundo que passa por aqui. Mas fique tranquila, é uma pergunta muito simples e a resposta também deve sair de bate-pronto e a gente segue em frente. Você está pronta? Ok, ok. Estou pronta. Liane, quem é você? Uau! Uau! Bom, eu sou um ser em evolução. Eu não sou o meu nome. O meu nome é como as pessoas me identificam. Eu sou um ser em evolução, neste planeta azul, que nós chamamos de Terra, em busca de transformação e também com a missão de ajudar outras pessoas em seu processo evolutivo de transformação. Não falei que era fácil? Maravilha. Não sei se as pessoas entendem. É como eu me sinto. Quem ou o que eu sou? Pois é. Os conhecedores saberão. É muito interessante essa pergunta, né? Porque como a gente lida com desenvolvimento humano, na hora que a gente fala quem é você, essa é uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas, né? E falando em dificuldade, essa nossa edição aqui, esse nosso você, fala sobre o procrastinar. Procrastinar é deixar para diante alguma coisa que eu deveria fazer agora. E tem uma série de motivos pelos quais a gente procrastina. E a sua participação foi muito legal. Eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua visão sobre por que o ser humano procrastina. Existem muitos motivos para alguém procrastinar. Se nós observamos uma criança, ela pode procrastinar porque ela tem algo mais gostoso, mais interessante para fazer naquele momento. Mas se ela tiver um reforço positivo, se ela sentir que ela vai ganhar algo, ela não procrastina, mesmo que seja uma tarefinha da escola, um exercício, um dever de casa, digamos assim. Então, a procrastinação, ela pode ter o motivo de prioridade, ou seja, o que é prioritário para mim, o que eu sinto que é mais importante, mesmo que não seja mais importante profissionalmente. Isso, estamos falando de pessoas saudáveis, pessoas que não tiveram nenhum grande problema. E é como eu lhe disse, assim, você não vê as crianças procrastinando muito porque aquilo que ela faz, normalmente ela curte. Se é uma criança saudável, ela faz o deverzinho da escola, quando tem que fazer, ela come, ela toma o banho, tudo com gosto, com vontade. Mas se ela estiver deprimida, e uma criança pode deprimir, ela também vai arrastar igual aos adultos, aquelas atividades que não são tão prazerosas. Isso é natural, isso é biológico, a busca do prazer, né? O Freud já explicava isso. Mas o que eu percebo, e até pensando na minha própria experiência de vida, é que quando nós passamos por experiências traumáticas e entramos na imobilidade, queremos fazer, e pode ser até coisas agradáveis, pode ser uma atividade física, pode ser passear, pode ser se maquiar, pode ser qualquer coisa que até você goste, que você curta, mas você arrasta, deixa pra depois, deixa pra depois, por falta de energia vital, falta de mobilidade no seu sistema para efetivar as coisas, fazer o que você quer, deseja, ou planejava. Legal. E o seu tema é muito legal, porque traz essa perspectiva da procrastinação, a pessoa procrastinando por causa de um trauma. Então, vamos aqui fazer um... Não, não vamos fazer um arrasoado sobre trauma, isso o pessoal que quiser ver, pula lá na nossa edição, mas trauma é alguma coisa que aconteceu muito rápido, muito cedo, e você não tinha capacidade de lidar e absorver com aquilo, e pum, esse negócio travou dentro de você, somatizou no corpo. Quando uma pessoa procrastina, porque alguma coisa dentro dela emperra nesse trauma, o que a pessoa precisa fazer? Então, é realmente importante entender que o trauma não é o evento, é a consequência do evento. E dentre as milhares de consequências, pode ter uma dificuldade em comportar-se, em fazer coisas, em mobilizar-se. Então, a primeira coisa é realmente autocompaixão, entender que ninguém escolhe. Se eu posso fazer todas as minhas tarefas já e me sentir bem e ter feito, o que eu vou adiar? Então, autocompaixão no sentido de compreender de que não é uma escolha consciente, deliberada, é uma dificuldade. A segunda coisa importante é identificar quando essa pessoa, ou eu, ou você, começamos a procrastinar. Já estávamos assim antes, nascemos assim? Claro que não. Quando é que nós começamos a adiar as nossas atividades? O que estava acontecendo na nossa vida naquele período em que esse comportamento se instalou? Então, isso significa que eu posso identificar os eventos potencialmente traumáticos que estavam envolvidos com essa resposta de imobilidade. E aí fica muito mais fácil você renegociar o trauma quando você identifica de onde veio. E existem outras coisas. É, mas assim, a pessoa não tem a necessidade de lembrar especificamente o que aconteceu, porque até esse trauma pode ser uma coisa de infância, que eu não lembro mais o que aconteceu. Sim, sim. Nós sabemos que não necessariamente eu preciso da memória explícita para renegociar o trauma. Mas, como eu falei, existem pessoas que dizem eu fui superfuncional até uma certa idade. Então, eu fazia minhas atividades, eu tinha entusiasmo, eu tinha motivação. E, de repente, a partir daquela idade, a partir daquele ano, as coisas começaram a ficar difíceis e eu passei a procrastinar tudo, inclusive atividades prazerosas. Essa pessoa, ela pode sim conectar com algum evento daquele período. Se alguém diz assim, desde criança eu tenho dificuldade nas atividades, desde muito tenra idade eu estou sempre adiando tudo até coisas que eu gostaria de fazer, como encontrar meu amiguinho, estar com a tia que eu mais gosto, eu fico sempre empurrando. Isso já nos faz pensar num estado mais depressivo, em uma alta atividade no sistema nervoso, que a gente chama de alta ativação de intensidade global, que é trauma precoce e que está realmente gerando um comprometimento maior na vida do ser humano e no desenvolvimento, porque se é criança a gente está falando também em desenvolvimento. E você fala que no seu texto você vai falando sobre esses passos e aí você diz que o terceiro passo é trabalhar a tal da pendulação. Como é que funciona isso dentro de um atendimento? Ok. Então, essa expressão que o Peter Levine criou, ele se refere aos movimentos naturais que existem na vida, de constrição e expansão, mal-estar e bem-estar. Então, como o trauma é uma fixação, o que nós precisamos é tirar o sujeito da fixação. Então, se essa pessoa está sempre procrastinando e eu consigo estimulá-la que ela se lembre de momentos da vida dela em que ela estava ativa, de que ela estava fazendo para ontem, que ela estava cheia de energia, isso vai estimular certas sinapses neurais relativas a essa memória do passado e quando esse sujeito pensar de novo naquilo que ele está procrastinando, deixando para depois, talvez tenha mais espaço, mais energia para começar algum movimento. Então, pendular na técnica, ou seja, no conceito é ir da expansão para contração, do vórtice para o contravórtice, mas na prática, na técnica, é estimular os opostos. Então, se a pessoa tem muita dificuldade em pensar em fazer algo, lembrá-la de momentos em que ela conseguiu, em que ela realizou, em que ela concluiu e vamos pedindo a ela que recorde as duas experiências. sempre rastreando o corpo, sempre observando as sensações, estimulando a interocepção. Essa é uma coisa muito interessante, ia dizer até muito mágica, porque são coisas que a gente não tem a consciência que está acontecendo, mas o terapeuta que está na nossa frente está percebendo coisas maravilhosas. Eu lembro de várias sessões que eu fiz de SE, eu estava de olho fechado e a pessoa estava me conduzindo, Ana Paula, e de repente ela perguntava o que aconteceu agora? Porque eu fiz uma mudança no corpo, mas eu não percebi. E é muito interessante isso, como você vai de um lado para o outro e seu corpo ele modifica junto. Isso, provavelmente ela observou uma mudança no padrão respiratório, no tônus muscular, no tom da pele, alguma coisa ela viu para perguntar o que aconteceu agora. Exatamente. E aí, no final do seu artigo, você fala sobre uma coisa muito rica que eu achei, que é a tal da educação somática. O que seria isso? A educação somática, ou seja, a educação para a consciência corporal, nós podemos falar da educação somática com a intenção de que o cliente entenda o método da experiência somática ou da somática experience e possa se adaptar a esse método no processo terapêutico. Ou nós podemos falar também da educação somática que seria útil para todos e na vida, que é ajudar as pessoas a terem consciência corporal, a estarem de volta no seu corpo, não estar apenas na mente, pensando, pensando só no desenvolvimento cognitivo, mas também observando as próprias sensações e a própria interocepção, aumentar a consciência do corpo. Então, o que eu recebo de informação? Nós, no coloquial, nós falamos assim, ah, meu coração me diz que, então, o que seria a experiência somática? É convidar o sujeito a ouvir mais seu próprio coração, a entender o que as suas vísceras estão dizendo, porque nós temos também a neurocepção, que é uma capacidade de perceber se existe ameaça ou não no nosso ambiente, se existe perigo ou não. Então, eu, com a neurocepção desenvolvida, com consciência da minha neurocepção, eu posso me proteger mais de pessoas que não são bem intencionadas, de situações que oferecem algum risco, mesmo que seja pequeno, sabe aquela coisa de você farejar o seu próprio sistema te dizendo, não vai por aí, sentir que alguma coisa não estava bem. Isso, e ouvir, sabe? Sentiu e ouviu, porque muitas vezes a gente sente que não está bem, mas a cabeça diz, não faz sentido, não tem lógica e você vai adiante. E aí, entra em encrencas, né? Assina documentos que não deveriam. Aí vem aquela frase famosa, né? Eu sabia que não era para ir. Isso, essa frase. Mas é isso, se você sentiu aquilo, dá um pause, né? Dá uma parada e observa. O que o teu corpo está dizendo e segue? Se a gente segue, a chance de prevenção a experiências traumáticas é bem maior. Agora, Liane, como é que a gente sensibiliza pessoas do mundo organizacional para esse tipo de educação somática, visto que no mundo organizacional tudo é muito racional, né? É verdade, é verdade. Mas, é possível. Então, eu fui chamada inúmeras vezes por empresas, organizações, indústrias, grandes, multinacionais, para fazer algum trabalho que diminuísse o estresse. Então, nós começamos, conseguimos entrar com a educação somática nas organizações por aquilo que compromete produtividade, que é o estresse. Então, muitas vezes, me chamaram para fazer algum treinamento de gestão emocional, de relacionamento interpessoal, e aí eu aproveitava a opção que me deram e incluía a educação somática. Explicava o quão importante era para que cada pessoa pudesse monitorar seu estresse, diminuir seu estresse e, com isso, melhorar a produtividade, que é o que a empresa quer. Nenhum RH contrata um consultor ou um treiner se não tiver um interesse lá no finalzinho de melhorar a produtividade, melhorar... Exatamente. Então, mas a gente entra por aí e leva também. É. Considerando, Liane, que grande parte das pessoas que estão nos assistindo são pessoas de organizações, pessoas que têm cargos de lideranças ou que estão em RH. Queria que você trouxesse alguns exemplos práticos de pessoas que procrastinavam, que você atendeu. Traz algum exemplo para que as pessoas possam entender o que a pessoa tinha, o que você fez e o que aconteceu. Até você cita alguma coisa lá no seu artigo. Dentro das próprias organizações, você quer dizer? Isso. Eu recordo uma experiência em que alguém da liderança, eu não quero dar detalhes, nem empresa conhecida, mas alguém da liderança colocava sempre nas suas observações, nos seus objetivos e metas, fazer treinamento para os seus colaboradores em relação a uma dificuldade específica. E ela própria dizia, amanhã eu converso sobre isso, na próxima semana eu resolvo isso. Então, assim, entre o primeiro contato que fizeram comigo e o último, foram oito meses e eu questionei, o que aconteceu? Que isso foi empurrado adiante para não dizer procrastinado. Ah, são as prioridades, são as dificuldades. Às vezes até eu tinha um tempinho, mas aí vinha todo o movimento que eu teria que fazer contigo, sabe? Ou seja, de me ligar, de me escrever, de fazer reuniões e tudo mais. E é sempre uma tarefa a mais. É sempre uma tarefa a mais. E eu recordo também uma pessoa que fez comigo, curiosamente, a empresa contratou, me contratou para fazer coach de duas líderes. E uma delas era exatamente por uma dificuldade com a questão emocional e relacional. Então, era uma pessoa que tecnicamente era maravilhosa, era aquela pessoa que tinha no seu cérebro tudo sobre a empresa, sabe? Tudo mesmo armazenado, era uma pessoa que tinha todo o conhecimento e todo o know-how, mas tinha dificuldades, ou seja, na liderança, nos relacionamentos, estourava, brigava. E uma das coisas que ela própria me disse na nossa primeira sessão de coach foi quanto ela tinha adiado fazer algo por ela. Ou buscar uma terapia, ou entrar num grupo de meditação, ou fazer o próprio coach. E aí, finalmente, isso aconteceu quase que compulsoriamente. Então, a empresa me contratou e disse, você tem 10 sessões de coach para fazer com essa pessoa. Depois, ela se sentiu tão bem que ela, por iniciativa própria, fez um segmento de trabalho já com uma psicoterapeuta e tal. Mas é incrível como as pessoas adiam aquilo que vai ser bom para elas. Vai ser bom para elas não só no futuro, mas agora também. A sensação de missão cumprida, de dever feito, de tarefa resolvida, traz um alívio tão grande, sabe? Que é incrível por que nós não fazemos isso. Depois que fazemos, nos sentimos bem. Mas antes de fazer, tem uma... É por isso que eu acho que tem uma carga de estresse que interfere. Estresse ou trauma que interfere. Muito interessante. Liane, caminhando aqui para o final do nosso papo, você sabe que as pessoas adoram dicas, né? Quanto mais práticas e simples, melhor, né? Então, vamos imaginar uma pessoa que procrastina. Aliás, todo mundo em maior ou menor grau procrastina em alguma área da vida, né? Verdade. Que dicas que você pode dar para essa pessoa, para ela usar essa educação somática, para ela começar a se perceber, para sintonizar o que está no corpo dela ou o que está na vida dela e o que... Por que essa procrastinação? Que dicas você dá? Excelente pergunta, Luciano. Uma das coisas importantes é, primeiro, identificar o que o sujeito procrastina. Porque existem pessoas que procrastinam sempre alguma coisa específica. Então, às vezes, é relacionada a estudo, a produção acadêmica, relatórios nas empresas, né? Assim, empurra o relatório até o último minuto, até o dia da reunião, o dia de apresentação. Então, assim, primeiro, identificar o quê? O que eu procrastino quando eu procrastino? Ao pensar nisso, ao pensar nessa coisa que eu procrastino, o que eu sinto? Porque aí eu posso começar a conectar o meu comportamento de procrastinação com, talvez, algum motivo emocional que está inconsciente para mim. Então, eu posso sentir medo, eu posso sentir ansiedade, eu posso sentir insegurança em fazer aquilo, ou eu posso sentir que é realmente um cansaço muito grande. Daí, se eu sei o motivo, ou eu sei qual é a emoção relacionada, eu posso fazer algo. Se quando eu penso naquilo que eu procrastino, eu sinto uma exaustão, o que talvez eu esteja precisando é de um pouquinho de descanso, e aí eu negocio comigo, sabe? Aqueles exercícios de negociação interna, eu negocio comigo, eu vou descansar um pouco e fazer um pouco. Dentro do SEA, nós chamamos de titulação dosar a carga de estresse. Então, é fazer só um pouquinho, mas fazer um pouquinho todo dia, sabe? Em italiano, a gente diz, piano, piano, você vai lontando, você vai devagarinho, devagarinho, você chega longe. Então, identificar com a emoção, ou se é medo, medo do resultado disso, medo do que isso vai me trazer quando estiver pronto, quando estiver concluído, porque se eu termino, eu tenho que apresentar, porque se eu apresento, sabe? se é medo, ok, eu vou buscar uma emoção oposta e eu pendulo de novo. Quando foi que eu me senti segura? Quando foi que eu me senti forte? Quando foi que eu me senti empoderada? E aí eu vou trazer essa outra emoção com o objetivo de pendular em relação àquela que está travando ou dificultando o meu movimento. Legal. Janice, eu sabia que você estava falando e passou aqui na minha cabeça um tema que é de procrastinação coletiva. Não sei se você já fez um estudo sobre isso. Imposto de renda. Por que 98% das pessoas deixam para os dois últimos dias fazer o imposto de renda? É incrível isso, né? Isso é bem comum mesmo. É bem comum. Primeiro, por ser uma coisa muito chata. ninguém pensa que é uma delícia fazer imposto de renda, né? Principalmente quando você é autônomo e tem que pegar documentos e comprovantes de todos os lugares. Realmente é uma coisa que muita gente é algo comum. Mas eu quero lembrar um oposto. Eu conheci uma pessoa, eu tive uma cliente que ela fazia imposto de renda dela em dezembro do ano anterior. Ou seja, fosse para entregar em março ou abril e em maio já estava pronto. Já estava pronto. Então, assim, isso eu estudei. Sabe assim, o que faz essa pessoa querer fazer com tanta antecedência? Aí eu lembro daquela, sabe aquela metáfora do burrinho com cenoura e o cavalo? Sim. O burrinho e o cavalo, eu não sei. Que é cenoura e chicote. Então, assim, algumas pessoas realmente só andam se tiver um chicote, né? Se tiver uma porção, se tiver um risco ou alguma coisa assim. e outras elas são muito motivadas para o conforto, para o bem-estar. E esta pessoa, ela era muito assim, sabe? Ela fazia muitas coisas pelo bem-estar dela. Movida a bem-estar. Eu quero evitar qualquer tipo de estresse, qualquer tipo de pressão, qualquer mal-estar que eu tenha por em cima da hora faltar algum documento, ter alguma coisa que não funciona e tal. Então, ela estava sempre procurando conforto. Ela disse, eu me sinto tão confortável de dever cumprido, tudo correto, tudo feito, com antecedência, de ser a primeira a entregar meu contador. Eu me sinto tão bem. E ela dizia isso. Eu disse, poxa, você é especial, é raridade. Que maravilha. Maravilha. Liane, tem alguma coisa a mais que você gostaria de acrescentar nessa nossa conversa aqui? Eu gostaria de acrescentar, Luciano, de que todos os problemas, se não for morte, tem solução. Então, até a procrastinação tem solução. E quando nós saímos desse lugar da procrastinação e começamos a fazer com um pouco de antecedência, não precisa ser para hoje, não, mas se você dizer assim, puxa, eu sempre adio uma semana para fazer tal tarefa. Agora você está adiando só cinco dias. uau, isso é desenvolvimento, isso é crescimento. Então, é reforçar e curtir e ficar feliz com aquilo que você conquistou, sabe? Ai, eu sempre deixava para cinco dias, esticava cinco dias e fazia. Agora eu só estico três dias e faço. Só estico dois dias e faço. Então, cada vez você vai se aproximando mais do tempo que você tem. Por quê? Às vezes, realmente, a pessoa não tem tempo. Não tem. Ela está com o dia todo ocupado. Mas, às vezes, ela tem tempo e aí ela fica assistindo a série e se sentindo culpada por estar assistindo a série ao invés de fazer o que tinha que fazer. Esse, sim, é um exemplo de procrastinação que machuca. Quando a pessoa tem tempo, sabe o que podia ter feito, não faz e depois se maltrata internamente por conta disso. E comemorar essas pequenas vitórias, esses pequenos passinhos, isso é muito importante. isso nos dá motivação, né? Sentir que nós estamos crescendo cada dia um pouco melhor. Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Liane, gratidão imensa pela sua participação nesse nosso dossiê sobre procrastinação, trazendo esse olhar da SE. Pessoal, convido vocês a lerem o artigo da Liane na íntegra da revista Coaching Brasil, edição número 124. Aproveite para ver também os demais artigos e lembrando, temos uma edição anterior falando sobre trauma, onde falamos sobre SE numa profundidade muito grande. Liane, gratidão imensa minha cara. A você também, muito obrigada pela oportunidade, pela parceria, muito obrigada. Pessoal, nos encontramos no próximo vídeo. Até mais! E aí, gostou desse vídeo? Se esse vídeo fez sentido para você, a reciprocidade que eu te peço é você curtir esse vídeo, deixar um pequeno comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também, assim como você, se interessam pelo desenvolvimento humano. Inscreva-se no nosso canal para receber mais atualizações sobre novos vídeos que estamos fazendo. Se você busca conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento humano, considere assinar a revista Coaching Brasil. Estamos há 10 anos no mercado, 121 edições, muitos temas que vão agregar muito valor à sua carreira, ao seu pensamento, às suas reflexões. Venha com nós. Como assinante premium, você pode acessar todas as nossas edições e você paga apenas R$ 29,90 por mês. R$ 29,90 R$ 30,90 R$ 30,90 R$ 30,90 Tchau, tchau.